Rosa se prostitui em Vila Rica, atual ouro preto. Ela desembarca no rio e anda de dias perto. Vai em prota aí. Representando os caminhos do ouro que levam Rosa à Vila Rica. Música Terceira alegoria. A Fazenda Cata Preta. Música Boa na bandeira. Música Maravilhosa. Representando Rosa Meretriz. Dos 14 aos 32 anos, Rosa viveu na Fazenda Cata Preta, da família Durão. A casa dos dois andares era uma típica construção colonial mineira. Você nota aí com grandes portas e janelas. Música E ele quis reproduzir fielmente essa casa, de acordo com o que ele pesquisou. Música Essa é a Luana Ritz, grande destaque, que faz a dona desse Fausto todo. Música Música Uma riqueza de detalhes, né? Do carro. Impressiona. Música Viradora não veio pra brincadeira, não. Nossa. Nem um pouco. Música E a narrativa é muito boa, porque vai saindo de África, vai entrando em Vila Rica, daqui a pouco tá no Rio. Então são lugares bem diversos, onde ela vive o martírio dela. Música A gente sai de roupas africanas e vem pra essas roupas do Brasil. Colônia. Música Música Música